Fala galera, beleza? Aqui é o Trudebottens Pessoal, nesse vídeo eu vou te falar quais são as melhores bolsas pra você levar pro seu treino de jiu-jitsu É bastante importante você ter uma bolsa espaçosa, resistente, pra não torar quando você tá indo pro treino Então você conseguir guardar seus pertences, beleza? Então, vamos ver a nossa sequência Bom pessoal, vamos lá, ó, eu tô botando algumas fotos aqui Assim, eu vou dar aqui a minha opinião, beleza? Tem gente que vai até... Eu tenho até um vídeo, tá aqui, ó, que eu fiz uma mochila com kimono de jiu-jitsu, certo? Eu vou deixar na descrição também, quando terminar o vídeo que você assiste Assim, pessoal, a meu ver, eu gosto de uma bolsa confortável Lógico, você tem uma bolsa confortável, eu uso uma de lado Tem gente que usa as duas aulas de costa, aí vai do seu gosto Mas aqui eu vou falar o quê? Eu vou falar algumas coisas que, tipo, são vantajosas Pra você ter esse kimono, essa bolsa, melhor dizendo Porque, imagina, se você vai com treino, aí você vai precisar levar dois kimonos Tem algumas bolsas que não cabem no kimono, porque é o kimono Então, toma espaço de jiu-jitsu O kimono de jiu-jitsu toma espaço, porque ele é grosso, é grande, tem a faixa, entendeu? E tem muitos ascensores, eu até fiz o vídeo também, eu tô aqui Dizendo o que é o kimono de jiu-jitsu Não pode faltar E assim, pessoal, aqui eu vou falar Eu cumpri até uma bolsa Já vou fazer uma propaganda aqui Da Kats, certo? A empresa do Ceará, de Juárez do Norte Que a maioria da academia aqui tem kimono também Short, de Prato Melgui, bolsa, que eu vou mostrar aqui no caso Que é muito bom, porque ela é feita realmente do pano do kimono Então, pra ela rasgar, praticamente impossível Porque também vai ter uma durabilidade boa Tem muitas bolsas aí no mercado que, tipo, elas aparentam ser duas Mas elas rasgam, então não é tão confortável levar muito grande O bom é só, essa é uma bolsa nem tão pequena, lógico, porque tem que caber as coisas E nem tão grande, pra também você andar com um paraquedas nas costas, entendeu? Então é só aquele pacamento de dois kimonos Aí você leva o que? Esparadrapo, chave Mas chave cabe, né? Celular, algum garfo d'água, alguma coisa Tem que ter com alguns compartimentos também Que sejam individuais, tipo, um bolsinho pequeno Pra você botar uma coisa pequena E aí você coloca uma chave Aí joga a chave dentro da bolsa Ela se perde, a vez cai Então é bom ter uma bolsa que tenha um localzinho ali Estratégico Pra você botar suas chaves, celular Então pra não ficar molando dentro da bolsa E essa bolsa aqui, pessoal Que eu acabei de comprar, certo? Um diferencial dela Você pode botar sua própria faixa, certo? Ela vem com a alçazinha, ó Você já pode botar sua própria faixa Como suporte Você só botar aqui e já sai Mas agora eu vou mostrar alguns detalhes sobre elas, beleza? Vou pegar essa outra câmera Pessoal, você liga aqui Agora, ó, vê aqui como eu falei Tem a bolsinha que encaixa aqui Ó, marca Cactus Kimono BGG Beleza? Vamos passar o diferencial dela Vou mostrar pra vocês Ela é de velcro Entendeu? Um velcro bastante resistente, ó Velcro bastante resistente, então Só fechar direitinho O final tem um perigo de... De cair, entendeu? Ó E aqui eu tirei tudo de dentro dela Mas é bem espaçosa, pessoal Ó Ó, tem até os paladragos Aqui é ligados pro treino É bem espaçosa, ó Também na minha mão Ela fica pequena dentro Entendeu? Então, cabe dois kimonos Tranquilo Outra coisa Igual eu falei, ó Os detalhes Porque ela é bem reforçada aqui, ó Certo? Bem reforçada Esse reforço aqui, ó Pra não Até o preciso de rasgar Muitas bolsas já não tem isso, ó Esse reforço aqui na 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 alçazinha Pra não rasgar E você ficar na mão, né? Outra coisa também Que eu achei muito Muito legal, pessoal Que eu nem Outra coisa que eu achei muito legal Que eu nem me liguei no começo Foi aqui, ó Você nem vai colocar Aqui, ó Ó Tem um bolsinho aqui, ó Você tá vendo? Tem dois bolsinhos aqui individual Que aí você pode botar Sua chave Celular, entendeu? Pra ter que ficar bolando Mas é que é tranquilo Passar o céu Vamos supor Você vai fazer um treino de jiu-jitsu Bota um tomono Vai fazer um treino de maitai box Bota Bota a uva aqui Entendeu? Então É bastante legal Tipo Eu gostei, ó Vou lançar Eu tô gostando aqui Nessa outra câmera Pra vocês, ó Certo? O lance dela Pela frente Mas é que ela é bastante É Legal Tipo Tem também, ó Como eu falei É um do kimono de jiu-jitsu Feitando o kimono de jiu-jitsu Vai ter um reforço aqui passando, ó Toda a extensão dela Feitando baixando esse reforço É isso aí, pessoal É um do que mostrar Mas é muito igual Mais uma vez, ó Cactus, kimono e berília Vou deixar o Instagram deles aqui na descrição Quer dizer, aí tem kimono Pasha É Como eu falei Short de treino Nogi E também as bolsas, né? Ó Mais uma diferença É o que eu falei também Eu falei, mas reforçando Que ela não é de zíper É de velcro Então, galera É um velcro Até que me abria com um só Pra você ver como é resistente Beleza? Então, pessoal Esse é o vídeo de hoje Trouxe aí Quais são as melhores bolsas Aqui eu mostrei Em teoria O que é uma bolsa boa Entendeu? Vale pra você De gostar aquelas De duas alças Uma só na lateral Vai no seu gosto Mas realmente Eu gostei dessa, certo? E eu vou deixar na descrição Meu Instagram Na Cacto Se você quiser também Adquirir uma bolsa dessa Só vai entrar lá Em contato com eles Beleza? Tem outras marcas Caveira Pretória Mas eu não usei Eu tô botando até uma foto Aqui pra vocês verem Ó, dos exemplos Mas, assim Eu não vou dizer Ah, é boa Mas eu nunca usei Entendeu? Essa aqui eu já usei Pô, realmente é muito boa Se você é do Ceará Do Juazeiro É, acho que eles mandam Por outras regiões Fortaleza Aqui só vem também Você vai entrar em contato Também Se quiser, pô Me chama aí no direct Que eu mando o contato Do cara direto Você fala com o fabricante Certo? E já gana com a sua bolsa É importante Se você tem uma bolsa Pra ir treinar Pra não Pô, eu já fui pra Essas bolsas Normal de feira, né? Que não é resistente Já fui, já rasgou E é muito teado Vai ser fio na mão A bolsa rasga Às vezes tem de zipe O zipe é quebra E a bolsa fica fechada E você tem que abrir ela Na mão E a bolsa não fecha mais Então Lógico Com o tempo O velcro desgasta Mas vai ter uma vida útil A bolsa Então É um ponto bastante legal Que eles fizeram aqui No design da bolsa, né? E também, pessoal Arruma uma bolsa Porque se você for Tá usando diariamente ela Se você tá usando a bolsa Todo dia Tem que ser boa Se for uma coisa meia boca É aquele lance É melhor eu gastar Com uma coisa boa Do que economizar Com uma coisa ruim E ter prejuízo mais na frente Beleza? Não é isso pra você Abaixar do vídeo Se inscreve aqui no canal Bem rapidinho O pessoal se inscreve Deixa o like Bastante importante Também segue nas redes sociais Chega no Facebook Fica com alguma dúvida de bolsa Que é uma dica Minha mais Manda um direct Lá que a gente conversa Aproveita e me segue Fortalece lá Até a minha firma Também todos os patrocinadores Que me ajudam Nas competições No dia a dia Preparação Recuperação Treino Alimentação Prescrição da alimentação E dieta Tá tudo aqui na descrição Beleza? Tamo junto Até a próxima Lá Shangeis Alimentação Yo All these thoughts Keep me up at night Yeah What am I doing? Did I do it right? Yeah All these thoughts keep me up at night Yeah I can't think straight Need to like I need to breathe Get me up and out of the sheets Onto my feet Another cup of coffee and me That's what I need My eyes puffy I can't see I'm too tired to function But too lost To sleep